Trazendo aí todos os dias no primeiro clique, entrevistas com mulheres que serão homenageadas no jantar do Dia Internacional da Mulher. Mas além dessa homenagem a essas mulheres, algumas entidades também serão representadas como a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Tijucas. Dani e Sandra são mulheres que fazem a diferença em Tijucas. Hoje elas atuam na diretoria da Rede Feminina de Combate ao Câncer do município. Trabalhar na prevenção, principalmente das mulheres, mas homens, e a prevenção do câncer, que a gente acha que é uma dedicação muito humanitária. A dificuldade é que a rede, antes dos dois anos, ela não tem direito de receber nenhuma doação, assim, vamos dizer, de órgãos governamentais e da própria rede estadual. Então, aí a gente tem que sair de porta em porta pedir. Em Tijucas, a Rede Feminina de Combate ao Câncer foi criada há um ano e meio e tem nas redes sociais a principal forma de divulgação das atividades. Na verdade, não é todo mundo que consegue ter esse espírito voluntariado, porque requer muito mais do que a gente imagina. Eu mesmo pensei que seria uma coisa, mas é outra, assim, a demanda é bem grande, o envolvimento é bem grande, você tem que ter bem equilíbrio para não se envolver tanto, porque, infelizmente, a gente trata uma doença, né? Para dar conta dos serviços oferecidos no enfrentamento à doença, a rede promove atividades como feijoada e brechó solidário. O principal desafio ainda é conseguir voluntárias para ampliar esse atendimento. Aproveitar a oportunidade e convidar mais pessoas a se engajar na nossa causa, porque o nosso serviço é totalmente filantrópico, a gente não tem remuneração nenhuma e a demanda é bem grande, a gente precisa de mais mulheres engajadas, que podem doar uma hora por semana, já é válido, duas horas por semana, que às vezes a pessoa não, ah, eu não tenho tempo. Será que ela não tem tempo de tirar uma horinha para fazer um voluntariado? Para a gente faz muita diferença. Realmente, a presidente Dani Melo está de parabéns, assim como todas as envolvidas. Faz muita diferença, sim, tá, meninas? E é uma homenagem mais do que justas. Mais do que justa.